O momento tão impactante foi quando Jesus ensina aos discípulos a orar. Quando quiseres orar, fazia assim. E chama Deus de Pai pela primeira vez. Foi um choque absoluto. E isso mudou a relação do ser humano com a divindade. Deus não era mais o Senhor dos Exércitos. Não era mais quase um criminoso que aniquilava seus inimigos, mas simplesmente Pai. Os amigos espirituais dizem, por exemplo, que se todos os médicos orassem, haveria diagnósticos e curas muito maiores do que existem hoje. Se todos os profissionais que lidam com o ser humano e todo profissional lida, pudessem orar ao despertar ou antes de chegar ao trabalho, as coisas seriam muito diferentes. Infelizmente, hoje, há muitos pais, por exemplo, que não ensinam aos seus filhos simplesmente a oração. Porque acham que quando crescerem, quando puderem discernir, escolherão por si mesmos. O problema é que a criança, principalmente, precisa se sentir amada, acolhida, protegida. E não é só pai e mãe que dão a ela essa certeza. É também acreditar. E para acreditar, é preciso saber que existem forças que agem sobre nós. E por que não, desde bem pequenos, nós os ensinemos a orar? A minha filha, Mariana, pedia sempre para orar de noite, para que ela não tivesse nem sonho, nem pesadelo. E eu brincava com ela, dizendo que ela tinha que ter uma coisa ou outra, ou sonho ou pesadelo. Mas ela não queria nem uma coisa nem outra. Então, sempre orávamos na intenção disso que ela pretendia. Que seja assim. Que ensinemos as pessoas miúdas a orar por aquilo que elas querem. Mas ensinamos também a nós mesmos a orar internamente e a fazer das coisas boas que realizarmos a nossa permanente oração.